Fala rotineiros, eu queria avisar que eu tô de férias aí uns 3 dias, na terça-feira volta tudo ao normal, então até eu voltar eu deixei passando esses, eu adiantei esses vídeos de previsões de diversos videntes que eu sei que são vídeos que as pessoas gostam muito de saber as novas previsões pro ano que vem. Se você não gosta desse tipo de vídeo, é só fechar e a partir de terça-feira tudo volta ao normal, sem mimimi. Vamos pro vídeo de hoje. A famosa vidente Sarah Zahad revelou o que pode acontecer com o famoso jornalista William Bonner em 2018. Ela disse, William ficará muito instável e isso será notado por sua atual companheira. Há grandes chances de recaída por causa de Fátima Bernardes. Ele vai continuar com seu relacionamento, mas entre altos e baixos. O arrependimento pela separação será notado muitas vezes durante o ano de 2018. No lado profissional, ele será bem sucedido. Bonner precisa ter cuidados com depressão e outras doenças do gênero, revelou a vidente. Mas e vocês, acreditam nas previsões? Opina aqui nos comentários. Eu volto a qualquer hora e eu fui.